Então bota o bombonjaco porque faz frio em São Paulo 10 graus tô na quebrada e o tempo tá meio fechado Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer Penso do tanque lacrado, quero eu ver pagar pra ver Quem conhece e respeita a bruta, a leste é marcona, é show Forgo mais que os pleba nas várias partes, sempre me ouvindo Sabe o que destrava é plomba, basta só uma ligação Que eu sou tarantino, assassino no asfalto igual faz Vocês querem ser meu clone, mas não faz direito Muita admiração pra pouco respeito Vocês falam que são favela e não conhece os becos Aqui é só baile rei, David Guedes E os menores com cara de mal, já te causa pânico Cara fechada, não é mais fome, então vai Animo hoje, nós intimida o mundo com tão Irônico, bato milhando as plataformas Organico Sei que é difícil aceitar Mas aproveita porque eu já passei a receita Pivete, dumb na mil Minhas canções fez os maloca pensar Se compensa apertar O ré que é o gatilho do fuzil O favela, sul, mandela E ninguém pode parar E os menores do baile tá com o Umbrela Peneira Peneira Joga na roda pro ar Fode a tv Realizo os sonhos hoje e Volto pra quebrada e mostro pros menor bem cedo que eles vão poder Wake and bake Tudo que eu faço é verso Tudo que esses cara faz é fake and fake Motherfucker Minha cultura é Miles Davis Cês preferem Miley Cyrus do que John Contrany Ah não Qualidade o verso é fifo padrão Fala e vai tomar-lhe uma pifa Ladrão Sem contar com a sorte Se entrar na mira eu sou igual com a NG Estouro pote Louca Que vida louca Para na frente da gente Sem bala no pente Eu te pergunto Que é outra Falador vai falar Nosso corre é poucas Porque até peixe grande também morre pela boca O favela Sou bandela E ninguém pode parar E os menores no baile tacou Umbrela Peneira Joga na roda pro ar Yeah, yeah O favela Sou bandela E ninguém pode parar E os menores no baile tacou Umbrela Peneira Joga na roda pro ar Yeah, yeah Yeah, yeah